Alô galera da rádio 100% jogos de sinuca estouradaça em todo o Brasil. Pessoal, eu sei que vocês estão acostumados a ver vídeos das primeiras forças da sinuquinha brasileira. Eu vou estar postando aí em seguida algumas partidas, alguns momentos dos jogos aqui que houve entre dois amigos meus daqui de Palmas Tocantins rasgando o jugo de bolinho, viu? Espero não é aquela força que vocês estão acostumados a ver aqui no canal da rádio 100% jogos de sinuca. Filipinho, Maico, Cobrinha, esse povo. Não, mas a gente aqui sempre procura brincar, sempre que a gente pode, na nossa força, viu pessoal? Pessoal, tem Palmas Tocantins também é muito fã de sinuca. Espero que vocês gostem aí, podem comentar à vontade, podem falar que os jogadores são péssimos, podem falar que os jogadores são mais ou menos, que são bons e a gente está aqui para aceitar as críticas, beleza pessoal? E é isso aí, não esqueça de deixar o like pessoal, tem um dedinho aí, clica nele. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, está inscrito em vermelho aí. Se inscrever-se no canal, se dá um clique aí, se inscreva no nosso canal também e ajude a divulgar sinuquinha cada vez mais. Abraço, estamos juntos e a gente se vê por aí, nos mega eventos de sinuca em todo o Brasil. A rádio 100% jogos de sinuca, estouradaça em todo o Brasil. Alô pessoal da rádio 100% jogos de sinuca, estouradaça em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez no bar do Donzete, em Palmas Tocantins, acompanhando de perto um super jogador na sinuquinha. Entre duas das grandes forças da sinuquinha, Tocantinense, Fabiola versus Rodriguinho. Fabiola de amarelo e Rodriguinho ali sem camisa. O caluzão bateu nele. E estamos aqui, viu pessoal, filmando os jogos de sinuca. É isso aí, pessoal. Grande Júlio César da rádio 100% jogos, estamos juntos e misturados, meu patrão. É sucesso aonde, Fabiola? Todo o Brasil e futuramente no exterior. Fabiola, e o pessoal de Portugal que está mandando recado para nós, fica como? Vamos chegar no exterior, vamos atingir mais de um milhão de visualizações. É isso aí, Fabiola acabou de trancar uma partida ali. Viu pessoal? A bola estava na boca e ele acabou matando. Vai lá Rodrigu, vai lá Fabiola. A bola estava na boca e ele acabou de trancar uma partida ali. A bola estava na boca e ele acabou de trancar uma partida ali. A bola estava na boca e ele acabou de trancar uma partida ali. A bola estava na boca e ele acabou de trancar uma partida ali. Fabiola. Fabiola. Fui pessoal. Fui pessoal. Fui pessoal. Capítulo 2. Fui pessoal. Fui pessoal. A bola caiu. Ótima bola de Fabiola. Aplicou a defesa ali em cima do Rodriguinho, o Rodriguinho saiu da defesa praticamente do que aquela boca ali do canto, viu pessoal, é muito pequena, vou mostrar para vocês aqui o tamanho dessa boca, ó, pequena demais, pequena, muito pequena, não compensa arriscar todo tipo de bola. Ótima bola de Rodriguinho na boca menor, tá assinou. Nossa senhora pessoal. Aqui é transmitido ao vivo na Rede Globo. Ótima bola. A Rádio 100% Jogos. Ó Danilo, bola boa. Show de bola. É isso aí pessoal. Rádio 100% Jogos de Sinuca. Aqui do Bar do Gomesete em Palmas Tocantins para todo o Brasil. Estamos todos juntos e misturados nos mega eventos de Sinuca em todo o Brasil. Colo em nós que é sucesso. Galego. É isso aí garoto. É isso aí. Juntos. E misturados. Rapaz. Gente. Pessoal aqui de Palmas Tocantins, meus conterrâneos aqui, sempre apoia a Rádio 100% Jogos. Galego. É juntos. E misturados. Juntos. E misturados. Ó aí. Tá vendo? O pessoal aí que acabei de filmar viu gente. É todo mundo aí que joga Sinuca. Você que é forte aí em Brasil afora, pode vir para Palmas que aqui tem jogo. Entendeu? A gente é fraco, mas dependendo do partido sai algum jogo. Não é? Não é Galego? Ah, dependendo do partido a gente deixa o cara de uma frente. É isso aí. Galego e Valdemir, nós somos fracos, então quem é fraco tem partido. É verdade, é verdade. Tá certo. Eu tô pegando os partidos. Se me der eu tô pegando os partidos. Como é que é? Tu pega também Valdemir? Eu pego também. Tu pega os partidos também? Olha só. Eu pego os partidos, nós estamos assentando. Ouviu aí? Ouviu aí Mark do Teixeira de Freitas? Meu amigo Baianinho de Malá? Cobrinha? Pessoal aí ó, pode chegar aqui. E aí? Pessoal aí Valdemir? Pessoal aí ó, vai até a primeira. Ah! Ele tá cá. Ele tá com esse fãino. Ele tá lá com o mago, nem às vezes com esse fãino. Ele tá com o mago. Ele tá com as fãino de grande. Ele tá com o mago. Ele tá com as fãino, mas possam a fãino de grande. Ótima defesa de Rodriguinho Vai para a batida Fabiola Rádio 100% de óculos de Siluca Estoradaça em todo o Brasil Vai lá Rodriguinho para a batida Não sei se defendeu, colou a bola Vai para a batida Fabiola Nossa senhora Que bonita bola de Rodriguinho de Palma Aqui em cima do Fabiola E os jogos de Siluca não param Aqui no Bar do Donizete Em palmas para o Betis E os dois Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A bola vai para a terceira, vai tentar a defesa, defendeu, colou a bola, Rodriguinho. Eu sempre peço o pessoal para jogar vestido de camisa, mas o calor aqui em Palmas, viu, é grande. A bola vai para a terceira, vai para a terceira. Eu sempre peço o pessoal para jogar vestido de camisa, mas o calor aqui em Palmas. Eu sempre peço o pessoal para jogar vestido de camisa, mas o calor aqui em Palmas. Eu sempre peço o pessoal para jogar vestido de camisa, mas o calor aqui em Palmas. Eu sempre peço o pessoal para jogar vestido de camisa. Você nunca mais vai jogar vestido de camisa, mas o calor aqui em Palmas. Eu sempre peço 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 o calor aqui em Palmas. Ótima fechada de Rodriguinho de Palmas. Fábio Sola aqui, de Boné Branco e Francisco Boné Azul, dois dos grandes defensores da Rádio 100 Jogos Sinuca, aqui de Palmas, Togandinho e todo o Brasil. Aquele abraço, Fábio. Grande abraço da Rádio 100 Jogos para todo o Brasil, junto e misturado sempre. Francisco, você que curte a Rádio 100 Jogos, fica ligado que a gente vai estar junto. E é isso aí, Jogos. Comentem os vídeos e se inscrevam no canal, não é preciso. É isso aí, meu irmão. Tudo de bom, galera. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no Bar Donizete, em Palmas Togandins. Fabiola de Palmas Togandins versus Rodriguinho, duas das grandes forças da nossa sinuquinha se enfrentando aqui, viu, galera? Se enfrentando aqui. E não é brinquedo, não. Rodriguinho versus Fabiola. E não é brinquedo, não é brinquedo, não é brinquedo, não é brinquedo, não é brinquedo. Relaxa! Vamos lá. Vamos, gente. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Não caiu a bola. Vai para a batida, Rodriguinho. Finalizou com o clássico, Rodriguinho. Pessoal, Rádio 100% Jogos, sinuca, estouradata em todo o Brasil. Nosso amigo Neto, do bar, aqui de Palmas, também marcando prazer aqui nesse evento, né Neto? Todo mundo junto e misturado, né Neto? Manda aquele abraço aí, Neto, pra galera de todo o Brasil. É isso aí. Tchau! Tchau! Amém. Amém. Ótima bola de Rodriguinho de Palmas Cogantins. Em cima do Fabiola. E chegam os Jogos aqui no Bar do Zé na hora de 3. Viu, pessoal? Viu, pessoal? Viu, pessoal? Viu, pessoal? O tempo passou e assim pegava você... Viu, pessoal? Viu, pessoal? Viu, pessoal? Viu, pessoal? Viu. Viu, pessoal? 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 Quadraguinho É pessoal Não deu certo A bola não caiu E cegos jogos pessoal Ah, wow Amém. Aqui nesse bar, aqui nesse bar pessoal, vou falar agora pra vocês, o cara que não bebe uma garrafa de cerveja ou um copo de pinga nessa mesa tá proibido matar uma bola. Não matou a bola, tô mentindo, meu ligado, tô mentindo, Valdeniz. Tem que beber dois secos pra lá pra poder matar. É verdade, aí ó. Vai Fabiola pra batida. Optou pela defesa. Vamos lá, Rodriguinho. A bola saltou, perdeu. Rodriguinho. Porque Luiz tem uma garrafa de cerveja. Mi si quer e firma. E sinceramente eu sou aquele que sei. Nós temos que descer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu gosto de Fabiola Vai Fabiola pra batida Eu gosto de Fabiola pra batida